A partir do verso 17, 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim, Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tem despoventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordenasei quando for ter convosco. Amém? Os irmãos podem sentar. Obrigado pelo silêncio. Continue assim. Queridos, não é muito recomendável na homilética que usemos um outro versículo fora daquele que se propõe a pregar numa introdução de um sermão. Entretanto, eu vou quebrar esta recomendação para mostrar aos irmãos a sagacidade do diabo. Em nossos dias, mas é claro que, como sempre, o diabo foi sagaz. Desde a sua queda, ao tentar o ser humano no Éden, audaz, a ponto de tentar o próprio Cristo no deserto, tentar sublevar a igreja do Senhor às heresias, mesmo no primeiro século, quando todos os apóstolos estavam vivos. O diabo não tem essa coisa de ficar, ah, eu vou respeitar porque Jesus está ali, eu vou respeitar porque os apóstolos estão vivos. Não. Ele vai cumprir o seu papel. Ele vai fazer o que ele veio fazer, que é tentar. Ele é o tentador. Ele não deixou de experimentar o próprio Cristo, Filho de Deus. Ele não deixou de empurrar suas heresias na igreja, mesmo no primeiro século, quando todos os apóstolos estavam vivos. Os apóstolos eram capazes de dizer não a qualquer heresia ali, e dizer não foi assim que o Nosso Senhor nos ensinou. Mesmo assim, o diabo ainda insistia em enfiar as heresias no meio da igreja. O bicho é mesmo astuto, né? A minha mãe falava assim, o diabo é sujo, moleque. O diabo é sujo. E a gente, brincando, dizia, mas eu sou limpinho. Mas hoje não é diferente. Na verdade, somos limpos pelo sangue de Cristo, né? Hoje também não é diferente. Paulo diz aos coríntios, agora, usando o texto que não deveria, na homilética, mas vou usar, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15, Paulo diz assim, na nova versão transformadora, Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça em anjo de luz, portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Bom, não vou comentar este versículo, é só para citar para os irmãos. Se Satanás se passa por anjo de luz, os seus capachos e escravos também se passam por servos de Cristo. Cabe a nós, como igreja do Senhor, desmascará-los. E é isso que eu vou fazer hoje aqui. Discernir quem é quem no corpo de Cristo. Agora, voltando para o texto, é exatamente o que Paulo diz no verso 19 do capítulo que nós lemos. Ele fala assim, E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Não é à toa que as heresias entram na igreja. E para que ela, de fato, entre com um bom propósito, porque a heresia tem um mau propósito, mas também tem um bom propósito. O mau propósito, todo mundo sabe, é atingir a mente das pessoas, de modo que eles deixem de crer na verdade e passem a crer na mentira como se ela fosse verdade. Agora, o bom propósito é por quê? Porque sempre os fiéis de Deus, eles se destacam. Sempre aqueles que são, de fato, filhos de Deus, aqueles que não se deixam levar pela conversa de Satanás, eles não engolem, eles não se misturam. Isso é bom. Eis um bom propósito da heresia. Manifestar quem são os verdadeiros. Então, eu vou citar aqui algumas falas estranhas do líder. Tem vários líderes agora falando isso, mas eu quero falar de um pregador de uma igreja chamada Em Espírito e em Verdade. Existe essa igreja por aí, tem suas redes, seus canais. Enfim, não recomendo que você veja, mas se você tiver curiosidade, pode ver. Eu não recomendo, não é porque eu tenho medo que você acredite na mentira. Não é isso, não. Eu não recomendo porque eu acho que ninguém gosta de passar raiva. Agora, se você gostar, pode assistir. Vai lá e digita lá. Igreja em Espírito e em Verdade. Existem outras igrejas também. Igreja Internacional Graça sobre Graça. Igreja Apostólica da Graça. Esse negócio, tudo que tem apostólica, pula fora. Como diz Augusto Nicodema, apóstolo bom é apóstolo morto. Os que já morreram. Pronto. Não existe mais apóstolo. Agora, como disse John Stott, apesar de não existir apóstolo, existem falsos apóstolos. Isso sim. Então, existem algumas igrejas com esses títulos, com esses nomes, que estão trazendo agora. Essa, por exemplo, foi a que eu ouvi. Depois, um amigo meu me recomendou um outro canal. E eu também... Essa aqui eu assisti porque era 20 minutos. Eu coloquei na velocidade dobrada. Perdi 10 minutos da minha vida. Mas a outra que me recomendaram era de 1 hora e 7 minutos de sermão. Eu perguntei se não tinha velocidade tripla, mas ainda não tem no YouTube. Então, em velocidade dupla, dobrada, eu consegui assistir em meia hora, mas é a mesma idiotice, é a mesma tolice. Bem, o que é que essas pessoas estão falando? Esta principal aqui, Igreja em Espírito em Verdade, que de espírito, só se for do engano, e que de verdade não tem nada. Enquanto isso, na exposição simples de hoje, eu farei uma exposição simples, mas mostrarei, sobre esse texto aqui, a idiotice das falas utilizadas desses homens. Bem, eu gostaria muito que o que eu vou fazer aqui não fosse necessário, mas, como a heresia percorre terra e mar para fazer um prosélito, como disse Jesus aos fariseus em Mateus 23,15, e quando consegue fazer um prosélito, torna esta pessoa duas vezes filho do inferno, mais do que o herege já é, foi o que Jesus falou. Um herege percorre terra e mar para achar alguém que siga ele, e quando encontra alguém que o siga, este alguém se torna filho do inferno duas vezes mais do que o herege já é. É o que Jesus disse. Então, cuidado, ao seguir heresia, você é condenado duplamente ao inferno. O herege é condenado uma vez, uma vez para sempre, e você duas para sempre. Bom, eu não sei como é que é isso, mas eu acho que o seu sofrimento lá deve ser maior. Então, o problema é que esse camarada, ou esta igreja aí, estas que eu estou falando, não alcançaram só um prosélito, mas milhares. Existe um outro pastor que tentou refutar, ou refutou o vídeo deste pregador da Igreja em Espírito e Verdade, e ele tem 3 mil visualizações. O Espírito e Verdade tem 300 mil visualizações. Então, veja como é, de fato, o poder da heresia. Eu fico pensando assim, que pena no inferno ter tanta gente. É uma pena, mas é verdade. Perguntaram para Jesus assim, são muitos que se salvam? São poucos? Ele falou, olha, lutem por entrar pela porta estreita, porque largue a porta, e esse passoso caminho conduz a perdição, e muitos são os que vão por ela. Entendeu? Então, é uma pena que o inferno vai ter tanta gente, mas é pena agora, porque no dia vai ser glória. Glória a Deus. No dia vai ser. Por esse motivo, então, farei uma exposição aqui, não vai ser aquela exegese profunda, basta uma superficial para destruir com esses argumentos que nem posso chamar de argumento. Na verdade, eu chamo de verborréia. Sabe o que é verborréia? É diarreia das palavras. É isso. Então, vejamos por que devemos sim celebrar a ceia do Senhor, e por que esses sujeitos estão completamente desvairados nessa fala que eles têm, não é? O tema da mensagem de hoje, então, é por que devemos celebrar a ceia do Senhor? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós devemos celebrar a ceia do Senhor porque foi uma ordem do Senhor. Bastava isto aqui e acabou o sermão. Ou bastava isto aqui para eles calarem a boca. Mas os filhos do diabo, os terríveis falsos profetas não se calam, porque mesmo depois de mortos, mesmo depois de enterrados, a sua mentira propaga como uma desgraça, como uma erva daninha no meio da plantação. Paulo diz o seguinte, acompanhe comigo, deixe sua Bíblia aberta no texto, porque é esse texto que eles usam para rasgar a Bíblia. Eles rasgam a Bíblia com suas palavras tolas. Paulo diz no verso 23 é o seguinte, eu recebi do Senhor. Esta é a primeira coisa que Paulo diz sobre a doutrina. Deixe-me rapidamente, irmãos, os irmãos já sabem disso, mas eu vou fazer isto para aqueles que posteriormente assistirem. Deixe-me rapidamente falar sobre o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Existia na igreja primitiva uma festa chamada Agape. Não era uma festa, era um jantar. Um jantar chamado Agape, que significa amor no grego. Então era a festa do amor, ou o jantar do amor. O que era isto? Antes do culto, que naquela época as igrejas eram nas casas, as pessoas que recebiam a igreja em sua casa, elas preparavam o jantar, a semelhança do que o irmão Jara e a irmã Eli faziam conosco ali na sua casa, que era, por sinal, sempre nota 10, maravilhoso. E nós participávamos ali, mas os cristãos participavam disso antes do culto. Eles faziam uma refeição chamada Agape, que era a festa do amor. E depois daquela refeição, iniciava-se o culto, que era na casa, com louvor, pregação, se alguém tinha algum dom, alguma edificação, enfim. Era o culto que era celebrado. No momento do culto, havia então partido o pão e a distribuição do cálice, que era a ceia do Senhor. Estes irmãos de Corinto, eles estavam fazendo o seguinte, na festa Agape, no jantar, eles estavam chegando mais cedo, levando suas comidas maravilhosas em grande quantidade, estavam se empanturrando daquela comida, estavam bebendo vinho a ponto de se embriagar, de ficarem bêbados para o culto, certo? E quando os irmãos pobres chegavam para ver se tinha alguma coisa, nem osso de frango não tinha. Não tinha mais nada. Eles não deixavam nada para os crentes pobres, para os crentes necessitados. Nós sabemos que uma das práticas dos corintes daquela época era a glutonaria, que Paulo condena em suas cartas como um pecado. A glutonaria dos corintes era mais ou menos assim, eles iam para suas festas de ídolos e quando chegavam lá, tinham os alimentos sacrificados, eles comiam, 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 quando estavam muito cheios, eles colocavam o dedo na garganta, vomitavam para comer mais. e provavelmente era isso que estava acontecendo na igreja ali, porque os irmãos sabem que os corintios repetiam suas práticas pagãs mesmo dentro do cristianismo. E Paulo, por muitos e muitos momentos na carta, os irmãos podem observar, Paulo corrige estes erros dos corintios. Então, mais ou menos esta situação, por isso que Paulo diz aí no início do texto que nós lembramos, espera aí, é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando? Não, não é. Vocês não estão celebrando a ceia do Senhor, porque vocês estão se embriagando e tem uns passando fome. Tem crentes necessitados na igreja, vocês não se importam com a necessidade deles e ainda se embriagam, e ainda praticam a glutonaria, isso não é a ceia do Senhor. Agora, esse é o contexto. Agora sim, Paulo vem com a doutrina. Vamos lá, em primeiro lugar, Paulo diz, eu recebi do Senhor. O texto aqui está nos dizendo que o que foi que Paulo recebeu e de quem que ele recebeu. Sabe o que que o tolo, falso profeta, diz lá? Ele diz que há uma grande diferença entre Jesus de Nazaré e o Jesus ressuscitado. Ele diz, existe uma grande diferença. Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré, ele recebeu de Jesus ressuscitado. E quando a pessoa fala um negócio desse, ainda que seja uma burrice, todo mundo fica, que legal, glória a Deus. qualquer tolice que é dita fora dos padrões da Bíblia, todo mundo aplaude e recebe. Isso se chama, meus irmãos, a teoria marxista cultural desenvolvida por Antônio Granchi, um italiano, que realmente, ele queria desconstruir conceitos. Porque quando você abole os conceitos, então você põe a pessoa na dúvida. Por exemplo, isso aqui é vidro, mas se nós começarmos a dizer que isso aqui não é vidro ou que bagunçar, isso aqui tem outras moléculas que não pode ser vidro, porque o vidro ele quebra e deixa pedaços, isso aqui fica só os farelos porque é temperado e tal. Se a pessoa começar a confundir conceitos, daqui a pouco você não sabe mais o que é a verdade. E nós não estamos falando disso definição de objetos, estamos falando de definição de conceitos, definição de ideias. Era isso que Granchi queria fazer e de fato ele conseguiu. Porque quando você destrói conceitos e ideias, então você pode estabelecer por cima o que você quiser. Um exemplo, a ceia do Senhor é de que forma? Lemos isto aqui, todos vocês entenderam? Acho que nem precisava estar explicando. Mas se alguém chegar e disser assim, não, a ceia do Senhor não existe. Jesus não estava estabelecendo uma ceia. Ele estava comendo a Páscoa, que é o que eles dizem. Então as pessoas se maravilham porque este é o conceito granchiano. Quando você destrói o real sentido para depois você impor aquele que você quiser. e naquela martelada que você dá constante, daqui 10, 20, 30 anos, o que você disse já se torna o conceito verdadeiro. Mesmo que não seja. Não é? Então, é isto que está acontecendo. Estes hereges que estão pregando isso, eles estão batendo o martelo fortemente para que futuramente todas as igrejas deixem de praticar a ceia. eles já fizeram isso com o batismo. Já tem igrejas que não praticam mais o batismo nas águas. E estão fazendo isso com o segundo sacramento. Quando Paulo disse a Timóteo que no futuro viriam homens com doutrina de demônios, Paulo não estava brincando. Ele falou a Timóteo, estes homens proibirão casamento, estes homens ordenarão a abstinência de alimentos. mas mal sabia Paulo que estes homens ordenariam a abstinência da própria ceia que Paulo instituiu. Que eu saiba, não existe diferença. Quem faz essa diferença entre Cristo de Nazaré, Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado são os teólogos liberais. Eu não posso nem chamar esses caras de teólogos. Esses que falam isso daí sobre a ceia. Não posso nem chamar de teólogos. Liberais, eles nem sabem o que é. Porque quando a gente fala teólogo liberal, a pessoa acha que é aquele que acha que pode pecar. Não, não é liberalismo moral, não é isto. Teólogo liberal significa aquelas pessoas que não creem nos milagres da Bíblia. Eles acham que tem uma explicação científica para tudo. Isso que é teólogo liberal. Por isso que os teólogos liberais, como Rudolf Butchmann, que foi um dos mais expoentes desta teologia liberal, ele dizia nós temos que desmistificar aquilo que a Bíblia diz. Então, ele considerava milagres, estas coisas, como mitos. Mitologia, nós precisamos demitologizar. Tem um livro do Butchmann chamado Demitologização. Então, não compre, mas se você quiser passar raiva também, pode comprar. O teólogo liberal, ele diz que Jesus de Nazaré é uma pessoa real, mas o Cristo ressuscitado é uma invenção dos apóstolos. E quando se diz o apóstolo Paulo que ele recebeu do Senhor, isso aqui é uma palavra direta, como nós vemos em Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12, Paulo não recebeu o Evangelho de homem algum. Ele diz assim, o que eu recebi do Evangelho não foi de homem algum, mas por revelação direta do Senhor Jesus. Paulo dá esse testemunho na carta aos Gálatas. Tudo o que ele recebeu foi revelação. Outro exemplo do que Paulo recebeu de Cristo diretamente está em Atos 20, 35, diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você já viu isso escrito em algum Evangelho? Não existe. Essa frase, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, não está em Evangelho nenhum. No entanto, Paulo diz em Atos 20, verso 35, aos Efésios, aos cristãos que estavam ali com ele, Paulo diz assim, recordar as palavras de nosso Senhor que disse. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que palavras que o Senhor Jesus disse se não estão nos Evangelhos? Ou no mínimo foi uma transmissão oral ou no máximo foi a revelação que o próprio Cristo deu para Paulo. Como nós sabemos, Paulo andou por três anos com Jesus ressuscitado no deserto da Arábia, aprendendo a mesma coisa que os apóstolos aprenderam quando Jesus ainda não tinha morrido, estava no seu ministério terreno. agora Paulo diz ainda em Gálatas, depois que eu recebi a revelação, eu fui a Jerusalém. Quando eu cheguei em Jerusalém, eu fiquei 15 dias lá com os apóstolos, não vi nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor e Pedro. E quando eu cheguei e conversei com eles, eles reconheceram aquele que havia me chamado e impuseram à destra da comunhão, à mão direita da comunhão sobre mim. Os apóstolos que andaram com Jesus reconheceram que Jesus andou com Paulo. Bem, isso aí é para outra coisa. Só um exemplo de que Paulo pode dizer muitas vezes, como ele disse em 1 Coríntios capítulo 7, muitas vezes ele fala assim, digo eu, não o Senhor. Já viu isso escrito na Bíblia? Olha, isso aqui digo eu, não o Senhor. Outra hora ele fala assim, isso aqui não sou eu que digo, mas o Senhor. Aí tem gente que fala assim, quando Paulo diz digo eu, não o Senhor, você não pode acreditar muito porque é ele que está dizendo não o Senhor. não, não é isso. A inspiração bíblica é a mesma. Quando Paulo diz digo eu, não o Senhor, ele está dizendo isso aqui não foi uma coisa que eu recebi de Jesus quando andei com ele, mas algo que o Espírito de Deus está me revelando agora. Ela tem o mesmo peso, ela tem a mesma característica daquilo que é inspirado. Bem, isso também é outra coisa, vamos para o que nos interessa pois há muito a dizer. Só essa frase já deveria ser o suficiente para destruir com as lorotas faladas por estes cidadãos. mas infelizmente muitos cristãos são tolos como ele. Ali vemos um bando de cegos sendo guiados por outro cego. Seria hilário, irmãos, se não fosse trágico ver um tanto de gente cega caindo em um precipício simplesmente porque estão sendo guiados por outro cego em quem eles confiam. Agora a gente ficava assim, ah, eu tenho dó do povo, coitado do povo. Não, Jesus falou que os dois vão para o buraco, os dois. Quando um cego guia o outro cego é porque o cego que está sendo guiado ele gosta da cegueira que ele está sendo levado. Ele gosta. Então quando as pessoas forem para a perdição que Jesus falou, ambos cairão no barranco, Jesus está falando. Jesus está dizendo que não tem ninguém inocente ali. Por exemplo, igrejas que pregam a prosperidade. Igreja que prega que se você fizer isto e aquilo Deus vai fazer isto financeiramente com você e tal. Por que elas estão lotadas? Porque o povo é cego? Sim, eles são, mas... Elas estão lotadas porque o povo é inocente? Elas estão lotadas porque eles têm a mesma cobiça daqueles que estão pregando. É a mesma. Não tem ninguém inocente. Alguém diz que você vai se enriquecer se fizer barganha com Deus e se você acredita e faz é porque você é cobiçoso como ele. Não tem ninguém inocente. E Paulo continua eu recebi do Senhor olha a Bíblia aí verso 23 o que também vos entreguei algumas versões o que também vos ensinei mas o texto grego é entregar mesmo é passar, né? Paulo passou para a igreja da forma exata como ele recebeu isto é responsabilidade. Paulo sabia que ele era fiel e veja o que ele diz no capítulo 4 aí mesmo de 1 Coríntios capítulo 4 verso 1 a 5 ele diz assim que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus além disso requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano nem eu tampouco a mim mesmo me julgo porque em nada me sinto culpado mas nem por isso me considero justificado pois quem me julga é o Senhor portanto nada julgueis antes do tempo até que o Senhor venha o qual também trará a luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os designios dos corações e então cada um receberá de Deus o louvor imagina Paulo está dizendo assim eu recomendo a mim a consciência de qualquer homem eu não prego a mentira eu falo daquilo que eu recebi 2 Coríntios 2,17 ele fala nós não somos como muitos adulteradores da palavra de Deus antes falamos sobre Deus e de Cristo com sinceridade da parte de Deus Paulo ele sabia em quem tinha crido Paulo sabia qual era o conteúdo da fé e ele sabia como transmitir Paulo se recomendava ele diz assim se vocês me julgam eu não me importo porque eu mesmo quando me julgo não me vejo culpado ele está falando de que? da sua pregação quando eu avalio a minha pregação eu vejo que eu estou falando a verdade mas nem por isso eu me dou por justificado ele fala porque quem me julga é o Senhor mas até onde eu estou me julgando eu vejo que tenho dito a verdade para vocês agora se nem os coríntios podiam julgar Paulo imagina os imbecis de hoje e Paulo explica o que foi que ele recebeu do Senhor ele diz que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão veja com este ato Jesus estava encerrando a festa pascal esses tolos pregadores que querem dizer que a cena não existe eles falam que Jesus estava continuando a páscoa que Jesus estava comendo a páscoa com seus discípulos e nada de instituir ceia ele apenas estava praticando a páscoa que era um costume dos judeus bem é tão tolo isto que quando você vai para o evangelho de Lucas capítulo 22 você vê claramente que Jesus janta com seus discípulos a janta da páscoa e depois de terem jantado é que ele pega um pão para fazer isso aqui então não tem então não tem esse argumento esse argumento é tolo eles falam isto e mostram Mateus e Marcos mas por que que não pega todos os evangelhos por que não pega os sinóticos os três evangelhos Lucas deixa muito claro que eles comeram realmente a páscoa mas depois de terminarem a janta Jesus pegou um pão e fez isso aqui que Paulo está dizendo Jesus está dizendo assim a igreja católica chama isso aqui de última ceia a última ceia na verdade não é a última ceia é a última páscoa isso aqui foi a última páscoa e a primeira ceia foi a primeira porque daí pra cá a igreja vem fazendo vem praticando isto pelos séculos pelo decorrer dos séculos então com este ato Jesus estava encerrando a festa pascal e instituindo uma nova celebração sim que representava a nova aliança o tolo diz que Jesus estava ali na mesa vivendo a lei de Moisés com seus discípulos Jesus estava ali vivendo a lei de Moisés olha como que o cara é tão tão idiota tão insensato que ele diz que Jesus estava vivendo ali a lei de Moisés e Jesus diz Jesus que falou que estava ali dizendo assim este é o cálice da nova aliança Moisés Moisés é o que? Moisés é a velha aliança e Jesus diz aqui está o cálice da nova e o cara dizendo que Jesus estava ali na lei de Moisés como eu disse é verborréia e não argumento mas as vezes a gente tem que ir lá limpar a boca do sujeito outra coisa Paulo diz assim agora no verso 24 e tendo dado graças o quebrou ou seja o partiu pegou o pão quebrou e disse agora aqui nós temos o ato representativo do que aconteceria a partir daquela mesma madrugada o corpo de Cristo seria dilacerado rasgado nos chicotes e por fim crucificado então Jesus com o pão ele faz o mesmo ato daquilo que aconteceria com o seu corpo físico então vem a ordem nem todas as bíblias vai ter essa ordem tomar e comei se você tiver com a bíblia atualizada ou outras bíblias do texto crítico no verso 24 você não vai ver essas duas palavras tomar e comei porque essas duas ordens esses dois verbos no imperativo tomar e comei aparecem apenas nos manuscritos de textos receptos bizantino majoritário e da ortodoxa grega os demais vão direto para isto é o meu corpo quando diz lá e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo não é assim que está na sua bíblia talvez agora tem outra que vai estar assim tendo dado graças o partiu e disse tomar e comei há uma ordem aqui dois verbos aqui dois verbos no imperativo porque a bíblia corrigida corrigida fiel a bíblia contemporânea e talvez a revisada não conseguia olhar porque a revisada foi substituída pelo século XXI mas estas bíblias que vieram do texto receptos do texto majoritário estas bíblias mantiveram da forma que está nos manuscritos e a do texto crítico que é atualizada a século XXI a NVI essas outras acompanharam outros manuscritos por isso que não tem esse verbo mas isso não nos importa porque Mateus e Marcos relatam que houve uma ordem quando você vai em Mateus 26 verso 26 Jesus fala isto é o meu corpo tomar e comer isto é o meu corpo em Mateus 26 verso 26 e também no evangelho de Marcos somente Lucas que não relata estes verbos aqui agora veja que Jesus depois de dar a ordem de tomar e comer ele diz isto é o meu corpo que por vós quebrado é obviamente Jesus não está falando da transsubstanciação como ensinam os católicos o que é a transsubstanciação trans é de transformação e substância a católica diz que a substância se transforma o pão se transforma mesmo na carne de Cristo e o vinho se transforma mesmo no sangue de Cristo porque eles olham para o texto e Jesus diz isto é o meu corpo e eles então dizem se Jesus falou que é é porque é mas isso é também uma outra tolice porque é óbvio que Jesus falava de várias maneiras por metáfora quando Jesus diz por exemplo eu sou a porta você não Jesus é uma porta que não ele é uma porta ele é a porta no sentido metafórico a metáfora é uma figura e linguagem que ela toma com a sua forma a frase da pessoa a definição daquilo que a pessoa está dizendo que ela é mas aquilo por representação então quando Jesus diz eu sou o caminho não é que Jesus é uma estrada quando ele diz isto ele está falando metaforicamente ele diz assim eu sou a videira verdadeira Jesus não é um pé de uva mas nós sabemos que ele está dizendo essas coisas porque representam a verdade que ele quer transmitir então quando Jesus diz isto é o meu corpo isso é uma metáfora a igreja católica perdeu isto a metáfora é simples é uma representação da verdade que ele quer transmitir mostrando aquilo que o objeto pode ilustrar para o que significa de fato agora Jesus diz assim isto é o meu corpo que por vós quebrado é ele está dizendo que nós aqui deveríamos ser quebrados por Deus nós aqui deveríamos ser amassados destruídos por Deus e no entanto Jesus por vós aqui no grego quer dizer em lugar de vós agora ele diz no final isto fazei para dentro da minha recordação no grego está assim para dentro da minha recordação para dentro da minha memória Jesus está dizendo lembrem-se disto acredito que não devemos nos esquecer e até sugiro que quebremos o pão na hora que estiver ministrando a ceia como eu fiz aqui hoje façamos isto não apenas para nos lembrar que foi isto que aconteceu com Jesus mas para que não nos esqueçamos de que era isto que deveria acontecer conosco eu sempre mantive desde consagrado a pastor ainda jovem mantive esta prática de pegar um pão inteiro e parti-lo em minha frente porque eu quero olhar para aquele ato e lembrar de que isto foi o que aconteceu com Jesus em meu lugar porque era aquilo que tinha que estar acontecendo comigo eu que tinha que ser quebrado pela ira de Deus o herege lá diz que memória é para quem está morto ele fala assim fazer isto em memória de mim é para quem está morto Lucas e Paulo dizem que Jesus falou para fazer isto em memória dele então para com o cálice foi a mesma coisa depois eu vou voltar nesta parte de memória para quem está morto no verso 25 Paulo diz depois de cear aí o ignorante lá diz que cear ali era páscoa quando o contexto está mais do que claro mais do que transparente que está se referindo ao ato de ter comido pão jantar eles já tinham jantado a barriga estava cheia de carne de cordeiro o que ele estava fazendo na realidade ali era estabelecendo o símbolo da nova aliança então quando Paulo diz que depois de cear ele tomou o cálice ele está dizendo depois do pão não é depois da carne do cordeiro aquilo lá ficou para trás então a Bíblia diz que ele deu graças ele diz que aquilo era o seu corpo agora ele tomou o cálice e nas páscoas judaicas o vinho ele não existia ele foi introduzido posteriormente porque a ordem de Deus em êxodo 12 você sabe que a páscoa foi instalada em êxodo 12 ela continha apenas os pães asmos as ervas amargas e o cordeiro assado não tinha bebida mas em meados do cativeiro babilônico os judeus associaram aquele texto de êxodo capítulo 6 verso 6 e 7 eles associaram aqueles quatro verbos que ocorrem ali a quatro taças de vinho na páscoa que eles tinham que tomar isso no ano 530 alguma coisa antes de Cristo porque em êxodo 6 verso 6 e 7 diz que Deus falando para o seu povo eu ouvi o clamor de vocês e tal portanto eu vos tirarei e depois Deus aí eles tinham uma taça eles bebiam uma taça de vinho baseado nesse verbo eu vos tirarei que era a taça da santificação da separação ou a taça da ação de graças da gratidão porque Deus ia tirá-los da terra do Egito a segunda taça que eles bebiam era chamada taça da libertação porque Deus diz também lá em êxodo 6 eu vos livrarei das mãos dos vossos ofressores e a terceira taça eles chamam de taça da benção e então essa taça da benção é porque é esta é exatamente aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 10,16 voltando uma página em sua bíblia você vai ver Paulo dizendo assim porventura o cálice da benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo este aqui é o terceiro cálice que é o cálice que Jesus deu para os seus discípulos na ordem que Jesus vinha vindo fazendo a mesma coisa o mesmo costume dos judeus de tomar o primeiro cálice tomou o segundo e no terceiro é que ele deu aos seus discípulos que é chamado aqui por Paulo de o cálice da benção porque Deus diz lá em êxodo 6,6 que eu vos resgatarei é o cálice do resgate agora existiu o quarto cálice que quando Deus diz para Israel assim e vos tomarei como o meu povo os judeus chamavam ele de cálice da consumação Jesus deu o terceiro cálice para os seus discípulos mas não tomou o quarto cálice Jesus não tomou ele disse assim em verdade vos digo que não beberei deste cálice até que eu o beba novo no reino de Deus e então o que aconteceu quando eles terminam de tomar o terceiro cálice que é o cálice da benção Marcos diz que eles saem dali para o monte das oliveiras depois de terem cantado os salmos relacionados os judeus cantavam o salmo 113 até o 118 quando terminou o salmo 118 que eles haviam bebido o terceiro cálice então Jesus quebrou um protocolo judaico ele se levantou com seus discípulos e foram para o monte das oliveiras naquela naquela madrugada e nós nos lembramos muito bem qual foi a conversa que Jesus teve com o pai foi sobre o quarto cálice ele diz pai afasta de mim este cálice mas seja feita a tua vontade e Jesus se submete a Deus e nós sabemos que a vontade de Deus tem que ser executada porque esta vontade é de nos salvar porque se Jesus não tomasse o quarto cálice nós teríamos que tomar claro as pessoas passavam ali zombando de Jesus e gritavam salvou os outros e não pode salvar a si mesmo é lógico se ele salvasse a si mesmo ele não poderia salvar os outros agora Jesus Cristo o apóstolo João que foi testemunho ocular estava de frente com a crucificação o apóstolo João diz no capítulo 19 verso 28 ao 30 do seu evangelho ele diz assim depois olha só ele vendo Jesus na cruz ele relata assim depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas ou seja aqui é Jesus na cruz sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse ele disse tenho sede estava pois ali um vaso cheio de vinagre o vinagre era feito com um um vinho velho um vinho de péssima qualidade velho estava ali um vaso cheio de vinagre e encheram de vinagre uma esponja e pondo-a num essopo lhe achegaram a boca e quando Jesus tomou o vinagre o quarto cálice o cálice da consumação ele disse tetelestai está consumado e inclinando a cabeça entregou o espírito agora sim Jesus bebeu o seu último cálice consumando todas as coisas e destituindo por completo o acesso de satanás ao céu veja o que diz lá em apocalipse capítulo 12 versículo 7 e houve batalha no céu por que essa batalha por causa da morte de Jesus Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou nos céus e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente chamado diabo e satanás que engana todo mundo ele foi precipitado na terra e os seus anjos lançados com ele e ouvi grande voz no céu que dizia agora chegada está a salvação e a força e o reino o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado o qual acusava diante do nosso Deus dia e noite e eles o venceram pelo que? pelo sangue do cordeiro foi neste momento em que Jesus sangrando tomou o quarto cálice e disse está consumado Miguel recebeu autorização e disse sai aqui você não tem mais seu lugar e eles foram expulsos do céu ah mas satanás não já tinha caído do céu antes sim a queda dele foi gradual sugiro que vocês escutem as três pregações do pastor Isaac da nossa igreja em cruzeiro sobre isto o nome da pregação é o bem o mal e o bom são três partes escute e você verá as quedas de satanás foram queda moral foi queda espacial queda progressiva e queda definitiva aqui está a queda definitiva porque apesar de Deus ter expulso a satanás do céu lemos no antigo testamento em Jó e Zacarias que ele tinha acesso para acusar para tentar mas quando Cristo morreu está consumado sim está consumado acabou o seu lugar não se acha mais no céu porque diante de Deus não temos mais um acusador e sim um advogado ele é o nosso advogado disse o apóstolo João que está diante do Pai Jesus Cristo justo para perdoar os nossos pecados este é o cálice do novo testamento no meu sangue olha o que Jesus falou a esses tolos falsos profetas que não sabem o que diarreiam pela boca eis aí Jesus dizendo este cálice é o novo testamento não tem Moisés aqui não meu amigo este cálice é o novo testamento é a nova aliança no meu sangue e aí vem a ordem fazer isso todas as vezes que beber diz em memória de mim segundo motivo porque devemos tomar a ceia é porque há coisas cristãs anunciadas na ceia verso 26 o apóstolo diz todas as vezes que comer deseste pão e beber deseste cálice anunciais a morte do Senhor muito bem queridos deixe-me parar aqui porque os falsos profetas eles têm dito o seguinte que este versículo 26 aqui na realidade é Paulo reprovando você tomar a ceia olha como que é primeiro o cara fala uma verdade para depois vir com a mentira se todo mundo ouve a verdade e aplaude então a porta está aberta para mentira mas é necessário que as heresias venham para que se manifestem os verdadeiros filhos de Deus eles dizem que Paulo está censurando aqui no verso 26 ele está dizendo assim tem outro até que diz que o verso 26 foi Jesus que falou com os discípulos porque todas as vezes que comer deseste pão e beber deseste cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha eles dizem que foi Jesus que falou isso para os discípulos não tem isso nos evangelhos nós sabemos que isto é Paulo falando aos coríntios mas o que eles querem dizer colocar estas palavras aqui na boca de Jesus para sustentar a sua mentira para sustentar a sua heresia e dizer que Jesus disse assim olha todas as vezes que comer deseste pão e beber desicálias anunciais a morte do Senhor olha eles estão dizendo assim que Jesus disse para os discípulos eu vou morrer amanhã porque aquele dia era a quinta aquele dia era uma quinta a controvérsia mas tudo bem aquele dia era uma quinta e então naquela noite virando para sexta-feira Jesus foi condenado e foi na sexta-feira de manhã que ele foi levado ao seu local de execução então diz esse falso profeta que Jesus está falando para os discípulos aqui que comam e bebam só até que eu ressuscite até que eu venha para eles é que Jesus ressuscite que eles deviam ficar aqueles três dias comendo e bebendo o pão e o vinho até que Jesus ressuscitasse onde está isso na escritura que tolice é essa que idiotice é essa que coisa mais sem fundamento é esta dizer que Jesus ordenou que eles comessem enquanto ele não ressuscitasse então os apóstolos irmãos sabem os irmãos sabem que os apóstolos quando se deu a morte de Jesus eles ficaram com medo eles se trancaram em casa eles nem iam em padaria comprar pão meu amigo eles não iam nem saber de querer beber nem comer nada eles estavam com medo de serem também pegos pelos judeus e entregues aos soldados romanos e terem o mesmo fim que Cristo teve não teve nada disto aqui isso é uma heresia uma babaquice satânica fabricada nas cozinhas de arroz queimado de satanás como sempre ele sempre deixa queimar arroz não adianta tudo que satanás ensina olha o rabinho fica de fora só quem não quer ver é que segue estas coisas e depois sai aí vomitando tolices e dizendo que agora recebeu a revelação você sabe o que esse pregador ele chega a dizer o que eu recebi o que eu falo aqui é coisa que Deus revelou para mim que ninguém nunca soube disso na história da igreja mais um motivo para você ser dispensado mais um motivo a igreja inteira de dois mil anos está errada e você está certo agora o meu amigo pastor Hamilton ele me deu uma informação quando ele também recebeu aquela mensagem lá e aí ele me deu uma informação dizendo você sabe de onde vieram esses caras esses caras são discípulos de um apóstolo chamado Miguel Ângelo eu conheci Miguel Ângelo ainda quando eu morava em Belo Horizonte e suas doutrinas loucas da predestinação aquele homem com seus ensinos absurdos sobre a doutrina da predestinação ele fez uma confusão na cabeça dos crentes do Brasil por isso que muitos crentes no Brasil não aceitam nem ouvir falar da palavra predestinação por causa de Miguel Ângelo e é óbvio que a Bíblia fala sobre a predestinação e é óbvio que quem nega essa doutrina está negando a Bíblia mas a questão é que ele colocou isto como algo prejudicial que você pode viver num pecado que você quiser que você já está predestinado mesmo você vai ser salvo então isso confundiu a cabeça de muita gente no Brasil mas não é só isso que Miguel Ângelo prega ele também prega por exemplo que nada na Bíblia é válido a não ser 14 cartas de Paulo eu não sei onde ele achou 14 porque eu só conheço 13 mas ele está querendo colocar mais uma coisa de Paulo aí não sei o que porque Hebreus não foi Paulo que escreveu ele diz 14 cartas somente é válido na Bíblia o resto da Bíblia pode jogar fora ele fala isso ele é da igreja Cristo vive e é ele é herdeiro e ele é instruído foi instruído né por aquele herege falso Cristo esse eu posso chamar de falso Cristo chamado José Luiz de Jesus Miranda que foi um homem que dizia que ele era a última revelação de Jesus Cristo na face da terra certo os seus seguidores tatuavam meia 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 no braço e ele dizia que ele era a última revelação de Cristo na face da terra e que quando ele morresse não era para enterrar porque ele ia ressuscitar o terceiro dia e de fato ele morreu tem uns anos aí que ele morreu e o povo estava lá e o povo estava lá não, não sepulta porque ele vai ressuscitar e aí sabe este homem ganhou seguidores fanáticos e um dos seguidores dele o nome da igreja dele é Crescendo em Grácia Crescendo em Graça em espanhol e ele atuava muito em Miami nos Estados Unidos muito bem este homem morreu e ficaram ali ninguém deixava enterrar então no segundo dia a mulher dele gravou um vídeo falou gente vamos parar com essa besteira enterra o homem então obviamente não tinha nada de Cristo a não ser um falso Cristo agora veja Miguel Ângelo aqui do Brasil seguidor desta seita crescendo em Grácia e ele também coloca estas coisas estes caras que estão falando da igreja espírita em verdade igreja internacional Grácia sobre Graça igreja apostólica da Graça essas palhaçadas todas todos eles são discípulos de Miguel Ângelo o que você espera agora o problema é que isso contaminou a cabeça de muita gente na igreja e veja meus irmãos quando nós falamos que eles dizem assim Jesus diz para fazer memória você só faz a coisa em memória de morto quem está vivo Jesus está vivo ninguém faz nada em memória de vivo e eu digo para os irmãos que o que é relembrar a memória de Cristo o que foi que de fato nos deu a salvação não foi a morte de Jesus se Paulo está condenando igual eles dizem que está por que que Paulo disse no capítulo 15 versículo 3 assim porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras por que que Paulo diz isto se não é para falar da morte de Jesus por que Paulo fala se é pecado fazer algo relembrando a morte de Cristo por que que Paulo fala aqui e este aqui é o início de um credo da igreja eu vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a escritura então quando eles falam a morte do senhor não Jesus não está morto mas nós precisamos anunciar sim ou não aqui está a morte do senhor precisa ser anunciada é nela que está contido todo o segredo da nova aliança é no derramamento do sangue do filho de Deus que está o perdão dos nossos pecados é na sua morte que ganhamos a vida sem o derramamento de sangue não há remissão Hebreus 9 22 é óbvio que não há um sacrifício de Jesus toda vez que você toma ceia a igreja católica também diz isso toda vez que você toma a hóstia a eucaristia Jesus está sendo sacrificado de novo isso é uma heresia também o autor aos hebreus diz que este sacrifício não se repete e não há nada mais claro na bíblia que esta afirmação Hebreus 10 verso 12 entre outros versículos agora quando Paulo diz assim anunciais a morte do senhor o termo grego é proclamar promulgar pregar declarar ou seja a pregação do evangelho está embutida na ceia o ponto máximo do evangelho é a morte de Jesus e quando ele diz até que ele venha os hereses dizem até que ele ressuscite agora me mostra na bíblia onde os apóstolos ficaram três dias comendo pão e bebendo vinho que eu saiba até mesmo depois da ressurreição de Jesus que ele nem tinha aparecido ainda para os discípulos Pedro falou vou pescar que eu saiba eles foram pescar que eu saiba eles voltaram as suas atividades anteriores abalados por seu mestre ter sido morto e não ficou lá tomando ceia até Jesus vir olha a heresia como ela tem perna curta se é que tem perna mas quando Paulo diz até que ele venha ele está falando o que o falso pregador não percebeu ele está dizendo até que ele venha ele diz lá Jesus já veio isso é burrice Paulo está dizendo o seguinte anuncie a morte de Jesus até que ele venha de novo até que ele venha segunda vez se ele virá é porque não está mais morto meu amigo morto não volta eu não estou aqui fazendo memória de um morto e esperando que o morto volte não nós estamos aqui celebrando a morte daquele que vive porque é na morte dele que está escondido o segredo da nossa salvação se ele morreu e voltará então está implícito que aqui também anunciamos sua ressurreição ninguém pode voltar morto portanto quando anunciamos a ceia na ceia a morte de Cristo até que ele venha quer dizer que ele não está mais morto como todos sabem até os inimigos de Cristo ele ressurgiu ao terceiro dia último lugar porque precisamos praticar a ceia porque precisamos nos avaliar verso 27 ao 31 no 27 Paulo diz assim portanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Paulo agora usa uma conjunção conclusiva portanto na nossa Bíblia ou assim pois no grego ou seja se você não entender que a ceia é uma ordem cheia recheada de significados profundos como estes que acabamos de ver se você não entender que há anúncios do evangelho neste ato visível que é a ceia então você estará sendo indigno irreverente é o que significa a palavra indigno lá é irreverente para comer e beber destes elementos não somente o sujeito é considerado indigno como também culpado estará sujeito a julgamento agora como nós vamos ver o filho de Deus o filho de Deus que toma a ceia indignamente porque tem condições há a possibilidade de um filho de Deus salvo tomar a ceia indignamente porque a questão do discernimento não é para todos mas quanto mais você ensina sobre isso mais discernimento você vai ter agora é possível um filho de Deus salvo tomar a ceia indignamente irreverentemente é possível é recomendável não claro que não mas é possível sim e o que vai acontecer se ele continuar tomando a ceia indignamente ele será disciplinado por Deus e nós vamos ver isso daqui verso 28 examine-se pois o homem a si mesmo olha só e assim coma deste pão e beba deste cálice os tolos estão dizendo que você não deve tomar que você não deve comer o pão e nem beber e Paulo está dizendo examine e coma examine e beba eu vou ficar com quem ainda que fosse um cara mais inteligente eu ficaria com o apóstolo Paulo ainda que estes falsos profetas fossem inteligentes porque não são me desculpe a expressão são burros mesmo porque aqui está um texto que nós lemos que é muito claro bastou ler 1 Coríntios 11 você entende o que o apóstolo Paulo está dizendo mas eu estou minuciando aqui para mostrar que a tolice deles não tem sucesso não vai longe nem se eles fossem inteligentes nós não o seguiríamos seguiríamos o apóstolo Paulo Paulo diz aqui examine o verbo examinar no grego é a palavra dokimazo essa palavra é aquela palavra que significa testar como o ourives testa o metal precioso como é que testa o metal precioso colocam em algumas misturas no fogo ou em algum outro elemento químico para que suas impurezas sejam retiradas e fique somente aquilo que é puro aquilo que Paulo está usando esta palavra examine você veja separe o que é puro do que é impuro em sua vida você faz isso consigo mesmo ele examine a si mesmo ele não está dizendo para você examinar o outro é claro podemos e devemos alertar algumas pessoas que estão incapazes de enxergar o perigo que estão ocorrendo e serem consideradas culpadas do corpo e do sangue do senhor sim tem gente que não está nem aí para a ceia vive no pecado e quer tomar a ceia posso chegar para esta pessoa e alertar cuidado podemos não que estou examinando esta pessoa não examinar é a mim mesmo mas há pessoas que é é patente é muito clara a sua vida totalmente impura misturada e ele querendo ali participar da ceia então você pode alertar agora examinar é a si mesmo mas Paulo diz que depois do exame o que você tem que fazer deixa de comer eu já vi muito crente dizer assim ah eu não estou bem para tomar a ceia eu fiz um exame e eu estou em pecado eu não vou tomar a ceia Paulo diz assim faça o exame e coma faça o exame e beba por que? por que que Paulo está dizendo isto? não existe nenhuma licença para o autoexame da pessoa se abster dos elementos a não ser que ela não deseja abandonar sua impureza ou se ela estiver debaixo de uma disciplina eclesiástica agora Paulo diz no verso 29 porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do senhor o autoexame do verso 28 ao encontrar a culpa em si o indivíduo não deve deixar de tomar a ceia porque se ele achou culpa impureza significa que ele avaliou bem o duro é a pessoa estar totalmente em pecado avaliar e achar que está limpo esse é um problema mas se você avaliou e viu que tem um problema que está mal você fez uma ótima avaliação então Paulo diz agora coma coma do pão beba do cálice não se afaste dos elementos o que o verso 29 condena é uma avaliação inválida é uma autoavaliação que não tem nenhum critério a pessoa está fazendo descaso do corpo de Cristo verso 29 e quando ela se avalia ela não encontra nada de errado isso sim é problema ela perdeu a noção da seriedade do corpo de Cristo ela não discerne o corpo é isso que Paulo está dizendo toda vez que eu fizer um exame de mim para ceia eu vou ver algo que precisa ser tirado agora eu vou comer do pão eu vou beber do cálice mas você não está bebendo indignamente não indignamente é quando eu avalio e não encontro nada para mim está tudo certo isso aí isso é indigno porque eu estou avaliando e me achando santo estou me achando puro se eu achei pecado em minha vida então o que o crente verdadeiro faz quando encontra pecado em sua vida ele se abstém da ceia não ele vai lá pedir perdão a Deus ele vai confessar os seus pecados outra coisa que esses falsos profetas estão ensinando que crente não confessa pecado a Deus mais eles dizem assim aprenderam com esse cara também com o Miguel Ângelo parece um Ângelo das trevas um Ângelo das trevas mas ele ensina assim que se você é crente nascido de novo você não pede perdão a Deus porque você já está salvo você já está purificado justificado você não pede perdão mais a Deus aquele versículo primeiro a João se confessarmos nosso pecado ele é fiel e justo não João não interessa interessa a Paulo é isso que ele fala houve um herege na igreja um dos um dos mais perigosos hereges da igreja primitiva chamado Marcião esse homem era um gnóstico ele acreditava na na heresia do gnosticismo não há gnosticismo do gnosticismo é diferente e ele então ele fez a sua ele fez a sua primeira ordem canônica dos livros da bíblia sabia Marcião rejeitou todo o velho testamento falou o velho testamento não presta que é coisa de judeu certo aqui no novo testamento nós temos que arrancar fora os evangelhos você fica com Lucas porque Lucas andou com Paulo mas o resto dispensa tudo e João é João é o pior João é o pior porque João combatiu o gnosticismo então João não pode não tem apocalipse não existe fica com algumas cartas de Paulo esse negócio de cartas pessoais tira fora também Marcião montou a sua própria bíblia no início da igreja cristã segundo século a igreja tomou um susto reunir os bispos da igreja para falando irmãos vamos então aqui verificar quais são os livros realmente inspirados foi aí que a igreja acordou para colocar esses 27 livros aí do novo testamento reconhecendo sua autoridade aí porque senão nós estaríamos aí seguindo as ideias de Marcião você vê Marcião morreu e a praga dele não morreu Miguel Ângelo das Trevas está aí fazendo a mesma coisa de Marcião como pode um negócio desse o falso profeta morre mas o espírito continua vivo é mole uma coisa dessa então quando você se avalia e encontra sua indignidade é sinal de que você está apto para comer e beber porque é exatamente aí que você conseguiu discernir o corpo do senhor um corpo santo que vai se purificando aí é necessário confessar é problema com o irmão então vamos lá meu irmão me perdoa é problema com Deus senhor me perdoa para você participar agora se sua ideia continuar no pecado aí não então beleza não precisa mesmo que aí já não se trata mais de um crente e no verso 30 Paulo diz por causa disto disto o que? comer indignamente do corpo do senhor é que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem veja irmãos fracos são pessoas impotentes sem força provavelmente referindo força espiritual você está vendo muitos crentes fracos na fé? será que um dos problemas do crente fraco na fé não é que ele esteja tomando a ser indignamente? outra Paulo diz doentes aqui ele está falando doença física Deus muitas vezes disciplina crentes que tomam a ceia sem reverência com doenças físicas é o que Paulo está dizendo e outra terceiro se a pessoa não aprende a lição ah pastor eu estou fraco espiritualmente como é que está a sua vida com a ceia com a comunhão como é que está seu discernimento com o corpo de Cristo ah não sei é por isso que você está fraco aí vem e toma a ceia ah não se alertou não se atentou para as coisas fica doente não estou dizendo que são todos os casos estou dizendo há casos em que Deus faz isto então a pessoa fica doente e fala assim ah eu queria que orasse por mim porque eu estou doente mas será que sua doença não é exatamente Deus te disciplinando para você abrir os olhos e começar a discernir o corpo de Cristo ah não ele vai continuando sem discernimento tomando a ceia irreverentemente indignamente então o que acontece em outros casos a Bíblia diz Deus então mata morte física dormir aqui é um eufemismo uma figura de linguagem que suaviza a expressão que ele queria dizer muitos que dormem ele está dizendo muitos que já morreram tem crente que morreu fisicamente porque não quis discernir o corpo de Cristo estava tomando ceia aí o cara fala nossa mas isso é muito perigoso não perigoso é você ir para o inferno quando Deus te mata ele está te livrando do inferno veja aqui no verso 32 ele fala mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo Paulo está dizendo se no fim das contas eu não me avalio corretamente e sou irreverente para com o pão e o cálice então eu serei julgado mas ele está dizendo esse julgamento é uma disciplina é uma repreensão do Senhor um castigo de pai para filho e não uma punição veja o final do versículo 32 ele diz para não sermos condenados com o mundo ou seja Deus te enfraquece espiritualmente Deus te faz adoecer fisicamente e Deus até retira a tua vida biológica para que você não tenha que ser condenado com o mundo no dia do juízo isso ainda é um ato de misericórdia ainda é um ato de misericórdia então era isso que eu queria falar sobre a ceia a conclusão de Paulo é o verso 33 portanto meus irmãos quando vos ajuntais para comer esperai-nos pelos outros o que ele está falando aqui irmãos não continue se ajuntando assim para o pecado para a gula para a bebedeira isso não é igreja esse pregador das mentiras ele está dizendo que quem come é culpado e Paulo está dizendo irmão reúnam-se para comer sim verso 33 podem se reunir para comer mas não para ficar desprezando os outros no 34 ele diz se algum tiver fome come em casa para que vocês não se ajuntem para a condenação quem não discerne o corpo o que é corpo de Cristo irmãos é igualdade do valor dos membros é igualdade vamos dar um exemplo aqui agora fora o jantar lembra que eu falei no início da série sobre o jantar agape vamos dar um exemplo fora do jantar agape beleza nós estamos aqui temos a nossa amizade aqui na igreja igreja local não vamos nem falar da igreja de né de toda a cidade a nossa somente vou dar um exemplo temos aqui nossos amigos nossos irmãos lógico vai ter gente que eu tenho mais afinidade um com o outro e tal mas porque eu tenho mais afinidade um com o outro quer dizer que eu tenho que desprezar o outro que eu não tenho afinidade não quando eu começo a fazer esse tipo de desprezo independente do que seja né tem gente que é convidado para almoçar na casa do outro todo dia toda hora e o outro nunca foi os irmãos que não foram na minha ainda vai chegar a sua hora tá espera com paciência no senhor nós nos lembramos de algumas pessoas vamos lá estamos sempre com ela e outras nós desprezamos aí depois vem aqui e toma ceia não a ceia é igualdade a ceia fala de igualdade de valor o amor que transborda é o mesmo aí a minha ceia está sendo indigna é isso que Paulo está dizendo Paulo não está nem falando assim de pecado pessoal ah eu tenho um pecado pessoal aqui não vou tomar ceia como é que a minha relação com o irmão porque na realidade cada pedaço do pão o pão é o que? o corpo de? e quem que é o corpo de Cristo? não é a igreja? então Paulo diz no capítulo 10 verso 17 se você voltar uma página ele fala assim porque todos nós somos um pão Paulo chama igreja de pão então quando partimos o pão não somente falamos de Cristo partido por nós mas os pedaços que cada um pega significa um membro cada pedacinho é um membro da igreja quando nós mastigamos aquele pão estamos dizendo assim como as propriedades deste pão fazem parte do meu corpo físico também minha comunhão com o meu irmão é uma comunhão sincera e verdadeira é isto se eu não discernir isso eu estou enganado agora o cálice o vinho representa o que? o sangue de Jesus e o que é que perdoa o homem diante de Deus? o sangue de Jesus é isto o apóstolo João diz assim que se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão com os outros isto é o pão e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado isto é o sangue é o cálice eis aí quando eu bebo do cálice eu estou dizendo Deus teu filho morreu por mim pode me receber em tua presença meus pecados estão perdoados é de mim para com Deus quando eu como pão eu digo para os irmãos eu tenho comunhão com todos vocês porque o pão é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Jesus então irmãos não vamos nos deixar iludir pelas conversas tolas dos falsos profetas essa pregação hoje foi longa e eu peguei ela mais cedo justamente para isso para nós encerrarmos avisando aos irmãos nos últimos dias se levantarão falsos profetas escarnecendo das coisas de Deus estes homens não tem ah pastor mas o senhor está respeitando um pão está respeitando um suco de uva não estes símbolos são apenas aquela chamada que Deus nos dá né dizendo assim olhe para isso daí e quando você olhar de que você lembra é isto muitas vezes nós somos chamados a um olhar porque o olhar muitas vezes não lembra de coisas que nós já esquecemos e de vez em quando é bom colocar mesmo um pão sobre a mesa de vez em quando é bom colocar mesmo um vinho sobre a mesa para quando nós olharmos para aquilo nós olharmos que nós é que devíamos ter o nosso sangue derramado e não Jesus nós é que devíamos ter o nosso corpo estrangulado dilacerado e não Jesus mas lembre-se das bênçãos que isso também traz a memória a bênção da comunhão a bênção da aceitação a bênção de que o quarto cálice Jesus tomou na cruz por nós e disse está consumado lembre disso e o motivo de ceia pode ser as duas coisas choro e alegria você chora porque o filho de Deus inocente morreu em seu lugar mas você se alegra porque isso é que te salvou você chora porque você sabe que você era digno da condenação mas você se alegra porque hoje você tem comunhão com Deus e com seus filhos esses são os motivos e quanto aos falsos profetas eu sugiro não passe raiva não vale a pena amém que Deus nos abençoe em Cristo Jesus com a sua palavra vamos dar uma salva de palmas para Jesus aplausos amém